Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me criei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho pronto, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me criei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no bucequim Grosa com pedra, murim e Leonardo, bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me criei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me criei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me criei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho pronto, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente e da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no bucequim Grosa com Fedramurim e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me criei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A Bunun é muito diferente daqui de Itapetim É muito diferente aqui de Itapetim Sigual a gente like E esse é um perfume mais muito bonito E sempre synthesizado por mim Incluindo também Quando Deus tem sede Embreendo a assustadora Speitar Até a minha terra vez Obrigado.